Música Um cobrador de ônibus do Rio Grande do Sul não conseguiu reverter na justiça a demissão por justa causa depois de ter se desentendido com o motorista que trabalhava com ele. Mais detalhes ao vivo com a repórter Gisele Mourão. Boa tarde Gisele. Boa tarde Erika, boa tarde a todos. A empresa alegou que o cobrador foi demitido por justa causa depois de uma briga entre ele e um motorista. No processo, a instituição alegou que o cobrador chamava o colega de trabalho de meia roda e por isso o motorista tentou agredi-lo. Em defesa, o cobrador disse que durante os 11 anos em que prestou serviço na instituição não levou nenhuma advertência e que as queixas feitas contra ele não eram verdadeiras. Mas todas as instâncias da justiça do trabalho negaram o pedido de indenização e reintegração do empregado. Aqui no TST, a terceira turma entendeu que não houve fundamentos suficientes para que o recurso fosse analisado. Com isso, o cobrador não vai receber indenização por danos morais e também não vai ser reintegrado ao emprego. A decisão foi unânime. Erika? Obrigada Gisele pelas informações. Legenda Adriana Zanotto